A feira reúne em um mesmo espaço os principais fabricantes de calçados e acessórios do país. As atenções do setor estão voltadas para as regiões norte e nordeste, onde o consumo segue em crescimento a todo vapor. São mais de 50 marcas presentes no evento aqui em Natal. Viemos e estamos assim impressionados com a aceitação e como o pessoal veste muito mais moda que a gente vê no sul. E o pessoal de poder aqui baixo também usa muito calçado. Então essa foi a grande, o porquê que nós viemos. Estamos vindo aí com as maiores indústrias de calçados brasileiras, estão aqui e cresceu. Nessa fábrica, o norte e nordeste representa 12% da venda de calçados. São 68 milhões de reais em volume de vendas por ano. Um mercado animador para os fabricantes. Para essa feira, eles trouxeram 60 linhas exclusivas para o público logista. Hoje a venda no sul está baseada em cima de outono e inverno, onde nós trabalhamos muito com botas, sapatos, linhas fechadas. E o norte e nordeste consome esse produto, mas em menor número. Então por isso que a gente trouxe 14 linhas de sandálias, linhas rasteiras, linhas abertas, porque a gente sabe que o consumo no norte e nordeste é maior nesse nicho de mercado. O evento reúne grandes fábricas com foco em grandes negócios. Todos os segmentos de calçados estão presentes. Masculino, feminino, infantil, praia e esportivo. A gente está trabalhando agora, trazendo essas novidades, o logista vai comprar para ter ali no maio, para o São João. Então esse é o principal foco nosso.